Você também empaca na hora de combinar cores? Gente, na verdade, é a dor maior do meu público, principalmente lá no meu Instagram, arroba leoliveiracruz. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, sempre tem as mesmas perguntas. Le, como é que eu combino cor X? Como é que eu uso a cor Y? No vídeo de hoje, eu separei cinco cores que são muito fáceis de combinar no dia a dia. Então, minha amiga, se tu sair deste vídeo e ainda tiver dúvida de combinar pelo menos uma dessas cinco cores que provavelmente você tem aí na sua casa, se você não tem, adquire porque é mais fácil de combinar. Olha, desiste aí, viu? Tô brincando, não desiste não. Mas eu tenho certeza que você vai sair deste vídeo segura, firme, sabendo exatamente combinar as cinco cores no vídeo de hoje. Vamos lá. Primeira cor. Sabe qual é a primeira cor? Simples, rápido, direto, de combinar? Fácil, na verdade. Verde militar, mulher. Olha, por que você não tem um verde militar aí na sua casa? E fica comigo até o final deste vídeo, sabe por quê? Não tô falando aqui de corzinha neutra, não. Estou falando de cores chatas, às vezes. Mas que você consegue fazer combinação linda. Sim, olha, o verde militar combina com azul, laranja, vermelho, roxo. Gente, eu amo verde militar por essa facilidade. Quando eu quero montar um look de duas cores, quero sair um pouco mais colorida, Por exemplo, eu coloco aqui nesta blusa laranja, um blazer verde militar. Ou um short, ou uma calça, ou uma saia verde militar. Ou um look laranja com uma bolsa verde militar. Conseguem me entender? O verde militar, ele abraça, ele é quase um neutro. Vai com animal print, meninas. Vai com listras, vai com floral, vai com roxo, vai com neon, inclusive. Então, anota, testa, e depois vem me contar as maravilhas de combinar um verde militar aí no seu dia a dia. Outra cor que eu preciso, necessito deixar aqui como dica pra vocês, que vocês vão combinar com muita facilidade. O famoso rosé, que é o antigo rosé, hoje é chamado de rosa seco. Gente, além dele ser uma cor muito bonita, pensa no rosa seco com verde. Um verde bandeira. Pensa no rosa seco com vermelho. Fica extremamente lindo e elegante. E é fácil de combinar com cores mais fortes, minha amiga. Amo rosa seco em look até muito colorido. Principalmente em acessórios. Nas minhas bolsas, nos meus calçados. Amo rosa seco com amarelo. Amo rosa seco com laranja. Temos infinitas possibilidades. Aí você pode combinar o rosa seco com cinza, com branco, com marrom, com preto, que são as cores mais basiquinhas. Mas esse vídeo não é pra mulher de cor basiquinha. Esse vídeo é pra mulher que quer combinar cores no dia a dia. Então anota, por favor, o rosa seco. Ele é essencial, sim, pra você combinar com todas as outras cores que você tem aí em casa. Outra cor muito facilitadora no nosso dia a dia é o bordô, gente. Eu, particularmente, tenho muito borgonha. Mais do que o bordô. Vou colocar na tela a diferença do borgonha e o bordô. O borgonha, ele acaba sendo um pouquinho mais avermelhado. Mais aberto um pouquinho. O bordô um pouquinho mais fechado. As duas cores combinam com muitas outras cores. Amo borgonha ou bordô com verde militar, com laranja, caramelo, mostarda, gente. Mostarda e bordô ou borgonha. Meninas do céu, que combinação mais linda. Com laranja. Fica lindo também se você é ousada e gosta. Com amarelo. Aí você pode ir pro bordô, que é uma cor um pouquinho mais fechada. Gente, isso também facilita você a começar no color blocking. Que é o quê? Uma cor um pouco mais escurinha, como o bordô, com uma cor mais viva, como um laranja, como um amarelão. Entende? Então isso já te dá um pouquinho mais de confiança na hora de combinar cores no seu dia a dia. Então não deixe de ter um bordô ou até mesmo um borgonha. Outras duas cores, e aí eu vou falar da quarta e da quinta juntas, porque são tonalidades bem diferentes, com nomes diferentes, claro. A quarta é o famoso terracota ou telha. Sabe telha? Telha, gente. Isso mesmo, gente. Telha. Parece mais um... Não é o caramelo, mas é um telha. É uma cor de telha indo pro alaranjado. Sabe como? Gente, é linda demais. Com amarelo. Com rosa. Fica extremamente lindo. Com azul marinho. Até mesmo com um verde. Bandeira. Fica muito lindo. Terracota com verde. Se você tem medo com verde bandeira, pode ser um terracota com verde militar. Pode ser um terracota com rosê. Pode ser um terracota com laranja. Que eu acho uma combinação perfeita. Eu amo terracota. Estou olhando aqui, gente. Estou me inspirando pra falar com vocês, tá? Terracota ou telha. Com amarelo. Com mostarda. Com cinza. Ei, gente. Olha que maravilha. É uma cor muito facilitadora. E agora, emendando na quinta cor, a laranja, que é o que eu estou aqui neste exato momento. Gente, laranja com vermelho, laranja com amarelo, laranja com verde. Pode ser verde militar, se você tiver medo de ser ousada. Laranja com azul. Pode ser um azul de jeans. Um jeans, um azul mais escuro. Sabe? Tudo bem. Um laranja com rosa. Aí, se você não quiser ir pras tonalidades mais rosas, pode ser uma tonalidade do bordô, do borgonha, que fica lindo. Gente, laranja. Nossa, ali. Minha mente viajou agora numa roupa laranja que eu tenho aqui em casa. Esse é o objetivo do vídeo. Fazer com que sua mente amplie. Olha como também é lindo, por exemplo, laranja com caramelo. É maravilhoso. Laranja com animal print. Laranja com uma estampa florida que contém um pouquinho do laranja. Então, meninas, são cores fortes que você pode brincar aí no dia a dia para que você se acostume a fazer color blocking. Por que eu tenho tantas mulheres com medo de se aventurar em blocos de cores? E não precisa. É só você se jogar com as dicas do vídeo de hoje. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.